Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso aquecimento da Maratona E-Tec, que é essa série onde eu compartilho com você coisas que eu usei para conquistar minha aprovação na E-Tec e também que eu ensino aos meus alunos da E-Tec Power e que eu vim compartilhar com você para você também conquistar sua aprovação na E-Tec. Meu nome é Lilian Cruz, caso você não me conheça ainda. Eu sou especialista no vestibulinho da E-Tec e aqui na internet também conhecida como a fada dos vestibulindos porque aqui nesse canal, no meu Instagram, você encontra muito conteúdo feito especialmente para você que vai fazer o vestibulinho da E-Tec. E hoje eu vim te ensinar uma regra básica que vai facilitar, tornar muito mais fácil a tua aprovação na E-Tec. Então se você já gostou de saber disso, já espera a vinheta e continua por aqui porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Oi vestibulindos! Começamos! Agora finalmente iniciou. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas também. A gente vai falar sobre uma coisa que eu sei que muitas pessoas vão ficar um pouco chocadas no Brasil. Outras nem tanto, né? Mas eu vim ensinar aqui para vocês uma regra que vai tornar muito mais fácil a aprovação de quem quer realmente passar na prova da E-Tec. Então é o seguinte, para quem caiu de paraquedas por aqui, que eu sei que tem várias pessoas novas chegando, para quem está chegando por aqui agora, primeiramente, boas-vindas. E hoje eu vim ensinar, assim, uma regra básica, sabe? Que vai tornar muito mais fácil a tua aprovação. Mas muito mais fácil mesmo. Você não tem ideia. Então você que está por aí também, tem um amigo que vai fazer a prova da E-Tec, que um amigo quer passar na prova da E-Tec, você pode clicar também para compartilhar. Tem a opção de compartilhar. Você manda pelo WhatsApp, por onde você quiser, para os seus amigos. Então chama os seus amigos também, para que os seus amigos também venham para cá. Se tiver algum amigo de alguém chegando por aqui, que veio por indicação do amigo, fala foi fulano que me trouxe para cá, para eu saber que o seu amigo está cumprindo a missão de a gente fazer, passar na E-Tec também, assim como ele, né? Que é amigo de verdade, quer que o amigo vá junto para a E-Tec. Inclusive, eu fui para a E-Tec, quando eu passei na E-Tec, junto com a minha amiga Gabriela, fizemos juntas o mesmo curso e passamos juntas os perrengues do começo do curso técnico de se perder na E-Tec, de ir para a sala errada, enfim, é muito bom ter um amigo na E-Tec por isso. E vamos lá, então. A live é o aquecimento da Maratona E-Tec. Por quê? Porque no dia 29 de junho, olha o calendário aqui, hein? 29 de junho, a gente vai começar a Maratona E-Tec, que vai até o dia 3 de julho, tá? Então, no dia 29 de junho ao dia 13 de julho, a gente tem a Maratona E-Tec, que é o maior evento que existe para quem quer passar na prova da E-Tec. Lília, mas como a gente vai ter um evento na quarentena? A Maratona E-Tec é online. Guilhanzinha, pensa em tudo, né? Então, a Maratona E-Tec é online, é gratuita, todo mundo que quer participar, pode participar. Então, só não participa quem é bobo mesmo, né? E agora, recados já foram dados. Vamos começar aqui o nosso conteúdo agora. E é o seguinte, gente, qual é essa regra que facilita a aprovação, né? Que torna muito mais fácil a tua aprovação na prova da E-Tec. É a regra que você vai anotar agora no seu caderno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, em nome dos anjos, em nome do que você acredita. Anota no seu caderno, tá? Conteúdo estudado tem que ser conteúdo revisado. Anota isso. Escreve aí no comentário, conteúdo estudado tem que ser conteúdo revisado. Porque o nosso cérebro, ele precisa de estímulo para que ele aprenda. E esse estímulo não só enquanto você estuda aquele conteúdo por meio do estudativo, mas também quando você revisa. E a sua revisão tem que ser uma revisão ativa também. Eu vou falar mais sobre isso para quem eu sei que vai ter uma curiosidade em relação a isso, então já vou explicar. Mas anota aí para você lembrar isso e não esquecer. Conteúdo estudado tem que ser conteúdo revisado. E por que isso, né? O que significa isso? Significa que todo o conteúdo que você estudar para o vestibulinho da E-Tec, para conquistar a tua aprovação, você vai ter que revisar. Lilia, mas o conteúdo é fácil. É de uma matéria que eu acho tranquila. Vai ter que revisar. Lilia, mas o conteúdo é de uma matéria muito difícil. Vai ter que revisar. Lilia, mas eu já vim na escola esse conteúdo antes. Também vai ter que revisar. Conteúdo estudado tem que ser conteúdo revisado. Essa regra deveria valer para a vida, assim. Se eu fosse você, eu usaria isso para a escola, depois quando tiver o ensino médio, depois para o Enem, para tudo. Porque é uma regra que realmente facilita muito o seu aprendizado, que economiza tempo nos seus estudos, tá? Mas assim, né? Quando eu falo que conteúdo estudado tem que ser conteúdo revisado, tem muita gente que pensa o seguinte. Hum, então quer dizer que eu vou estudar tudo, e aí chegando pertinho da prova, eu vou revisar tudo, certo? Errado. Eu sei que outras pessoas mais fazem, então já é bom a gente cortar esse mal pela raiz, né? O que acontece é que muita gente cai nessa de estudar tudo agora, e revisar tudo perto da prova, porque nós, humanos meros mortais, somos trollados frequentemente pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro não quer ter a impressão de que ele tem trabalho. Mesmo ele sabendo que deixando para revisar em cima da hora, ele vai ter mais trabalho e menos aprendizado. Então, assim, o teu cérebro vai querer te enganar, vai querer dizer, não, Juliana, estuda tudo agora, revisa faltando um mês para a prova. Mas se você fizer isso, Juliana, Lívia, Isabel, enfim, seja lá qual for o seu nome, o que vai acontecer é que, quando você chegar na época de revisar, né, a época, entre aspas, que o seu cérebro vai determinar para você que é a época de revisar, você já vai ter esquecido o conteúdo. Por isso que você não pode cair nessa história de você revisar o conteúdo, faltando um mês para a prova, faltando uma semana para a prova, faltando, sei lá, 15 dias para a prova, na véspera da prova, enfim, que as pessoas pensam. Segunda coisa que as pessoas pensam, mas que também é uma coisa errada, que você vai estudar o conteúdo ao longo do mês todo, daí você vai escolher um dia do mês, por exemplo, o último dia do mês, e vai revisar todo o conteúdo, né? Como se o conteúdo fosse planejamento mensal, sabe? Que você para, assim, um dia e fala, tá, nesse mês eu vou ter que ir ao dentista, tá, nesse mês eu vou ter que ir fazer compras, nesse mês eu vou ter que fazer isso e eu. Mas revisão não é isso, revisão é você parar um dia do mês e revisar todo o conteúdo. Por quê? Porque a revisão precisa ter frequência. Eu já vou explicar o porquê disso, tá? Não vou prolongar muito nesse subtópico, senão eu acabo falando um monte de coisa, né? Antes de te explicar, então, que você não pode querer simplesmente colocar uma data fixa do mês e, ah, vou revisar tudo nessa data. Eu sei que muitas vezes na escola os professores fazem isso, por exemplo, tem aula, 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 aula. Daí ele chega um dia X, assim, aleatório, e, turma, vamos fazer uma revisão do conteúdo. Os professores fazem isso partindo do princípio de que as pessoas em casa já estudaram e revisaram o conteúdo, sabe? Também porque eles não podem estabelecer uma revisão na escola, né, com muita frequência. Porque é aquilo que eu sempre falo. Na escola, o foco principal da escola é fazer com que você consiga passar de ano e ter o histórico lá, pra você conseguir avançar etapas na sua vida. Só que a escola, às vezes, não vai garantir que você realmente aprenda aquele conteúdo pra usar em outras etapas, sabe? Então você não pode depender, por exemplo, daquele dia que a escola vai lá e marca a revisão. Você precisa ter os seus momentos de revisão. E eu já vou te dizer como fazer isso. É uma coisa que muita gente me pergunta, inclusive, né? Como estabelecer uma frequência boa de revisão, tá? Então vou explicar isso aqui também pra você. Terceira coisa, revisão não é simplesmente você pegar o seu resumo e falar Ok, agora vou ler o meu resumo. Pipim, pipa, papapá, bababá, bababá. Não, não é isso. Tem gente que pensa, né, que revisar é ler o resumo que você fez ou então que revisar é você pior ainda. Só ver a aula de novo e tá tudo certo. E não é, na verdade, assim que você revisa. Inclusive, já cometi esse erro. Admito, já cometi esse erro de achar que a revisão era só ler o meu próprio resumo quando, na verdade, não é isso. Por que, então, né, que essa regrinha do conteúdo estudado tem que ser revisado é uma regrinha que funciona? Primeiro, porque a gente passa por um processo de aprendizagem que o nosso cérebro, ele absorve algumas informações e ele descarta outras. Quando você faz o estudo ativo, o seu cérebro consegue absorver as informações boas. Quando você não faz o estudo ativo, ele acaba não absorvendo informações e só armazena coisas do teu dia que nem tem a ver com os estudos. Por isso que o estudo ativo é tão importante. Por isso que eu falo tanto dele, inclusive, né? Agora, uma outra coisa, um outro processo pelo qual a nossa mente passa é um processo chamado de curva do esquecimento. Alguns pesquisadores gringos identificaram que com o passar do tempo a gente começa a esquecer algumas coisas. Por exemplo, você gostava muito de um doce na tua infância. Nossa, na minha infância, gente, vou admitir aqui. Eu gostava muito de biscoito passatempo e eu gostava muito de um doce que era muito raro que eu comesse porque meus pais não tinham dia pra comprar. Mas, assim, quando eu comia, eu ficava muito feliz. Que era um negócio chamado ioyomix. Sim, ioyomix. Era tipo um creminho que tinha uma parte de morango, uma de chocolate e uma de baunilha, eu acho. E aí vinham uns canudinhos, assim, né? Aí você passava o canudinho naquele creminho e você comia. Aquilo pra mim era mágico. Nossa, eu amava aquele negócio. Quando eu podia comer aquele creme, eu ficava muito feliz. Sabe depois de alguns anos? Eu esqueci o sabor daquele negócio. E teve um belo dia, na vida pré-quarentena, né? Ou seja, quando a gente ainda podia sair de casa, que eu fui ao mercado, assim, um dia que eu tava na faculdade e tal, e tem um mercado perto da minha faculdade. E na faculdade lá, no mercado, na verdade, que tem perto da faculdade, eu achei esse ioyomix. E aí eu falei, tipo, meu Deus, eu não vejo esse negócio há muito tempo. E eu não lembrava o sabor, né? Eu tinha uma memória, assim, mais ou menos, de como era, mas eu não lembrava exatamente o sabor. E eu comprei esse trem. E eu achei tão ruim. Mas tão ruim que é açúcar puro o negócio. Sabe por quê? Porque depois de algum tempo sem contato com aquele doce, eu esqueci o sabor dele. E a mesma coisa acontece com os nossos estudos, sabe? E assim, né? Assim como eu esqueci o sabor do doce, e depois eu percebi que já não era mais tão gostoso quanto eu achava na infância, os nossos estudos acontecem a mesma coisa. Só que num prazo mais curto. Então, ao longo da semana, a tendência é que você vá esquecendo as coisas que você estuda. Filho, mas mesmo você fizer estudo ativo? Sim. O que acontece é que o estudo ativo impede que você esqueça todo aquele conteúdo. Quem faz só o estudo passivo tende a esquecer tudo. Tende a chegar numa questão, por exemplo, e ficar tipo... Oi? Memo da Nazaré, sabe? Que você fica com aquela cara de confusão, assim, né? Aquele medo, que você nem sabe como resolve mais a questão. Quem faz estudo ativo consegue lembrar as informações, consegue lembrar como aplica, mas acaba esquecendo uma coisinha ou outra se não revisa. E aí, pra que a gente vá contra a curva do esquecimento, a gente precisa revisar. Por exemplo, se eu tivesse ao longo dos anos comido aquele mesmo doce, então, de vez em quando, ah, eu vou comer esse doce, eu não teria esquecido o sabor dele, não teria desacostumado e não acharia tão ruim quando eu comesse de novo. Como eu fiquei um bom tempo sem comer esse doce, eu esqueci o sabor dele. Nos estudos, quando você fica algum tempo longe daquele tópico que você estudou, a tendência é que você vai esquecendo aquele tópico. Ih, mas, assim, então eu não devo começar a estudar mais perto da prova? Não, por quê? Porque o nosso estudo, o nosso aprendizado, ele tem que ser construído a longo prazo, né? Longo prazo, gente, quando a gente fala de uma prova que vai ser, por exemplo, daqui a seis meses, construindo esse aprendizado, né? Então, o nosso aprendizado é construção, tipo uma casa, sabe? E aí, como ele é construção, você não pode começar a estudar em cima da hora só pra não ter o risco de esquecer. O que você tem que fazer é começar a estudar antes, até mesmo pra não ficar com ansiedade, pra não acumular matéria, pra não procrastinar e você revisar com frequência ao longo do tempo pra você matar a curva do esquecimento, tá? Segundo motivo, né, pelo qual a revisão de tudo que você estuda é uma coisa que funciona. Então, ó, mantenha o mantra em mente, tá? Conteúdo estudado tem que ser conteúdo revisado. E o segundo motivo pra isso é que vai facilitar a tua vida. Por quê? Porque quando você se deixa esquecer o assunto, ou seja, quando você não revisa, depois de mais ou menos um mês, dois meses, você vai ter esquecido tudo. Sinto dizer. Mas você vai ter esquecido, assim, 90% do que você estudou. Não estou dizendo a minha opinião, não estou dizendo o que eu acho, estou dizendo o que é científico e o que é comprovado, sabe? Então, a tendência é que você esqueça quando você não tem contato com aquele conteúdo, né? E aí, se você esquece todo aquele conteúdo porque você não revisou, olha o problema. Você vai ter que ver a aula toda de novo, fazer estudativo todo de novo, resolver as questões todas de novo. E aí, estabelecer uma frequência de revisão. Agora, quando você se mantém revisando, você não vai precisar, depois de um mês, estudar todo aquele conteúdo de novo. Se você quiser, você até pode. Mas você não vai precisar fazer isso. Então, você precisa fazer revisões com frequência e elas têm que ser revisas ativas. Calma que eu já vou contar como é que faz isso, tá? Então, né, terceiro motivo, na verdade não, segundo motivo, é justamente esse. Você não vai precisar reestudar, digamos assim, todo o assunto de novo. Então, é uma coisa que eu sei que muita gente acaba tendo que fazer pelo fato de que a pessoa não fez revisão, né? Aí a pessoa chegou perto da prova e a pessoa percebe que ela vai ter que estudar tudo de novo e a pessoa nem tem tempo e fica ansiosa, fica nervosa. Daí, às vezes, a pessoa não passa na prova por conta disso, tá? Terceiro motivo é agora, né? Você não vai ter aquela sensação de Vixe, esquece tudo. O famoso deu branco, sabe? Na hora da prova. Pra quem não entende o porquê dessa expressão deu branco, é como se a sua mente estivesse toda sem nada, assim. Tipo uma folha de sulfite em branco, tá? Então, pra eu não ter essa sensação, né, de esquecer tudo, tipo, minha mente tá vazia, que tem zero informação, é importante que você revise. Se você não revisa, pode ser que você tenha a sensação de que você não sabe nada daquele assunto ou então que você chegue na prova e você olha a prova e pensa Eu já vi isso. Eu sei que isso aqui é um tópico de português. Eu sei que isso aqui fala de gênero textual, mas eu não sei como é que ele responde. Que é uma coisa que acontece muito com quem não revisa. Então a revisão também evita que isso aconteça. Nas revisões, outro fator que vai te ajudar muito nos estudos é que na revisão você começa a perceber algumas informações sobre os seus estudos. Isso é mágico. Sabe, imagina quando você tá indo pra um lugar desconhecido e você tem um mapa. Por exemplo, o mapa do Google. Nossa, gente, o GPS do Google já me salvou. Pra quem conhece Santos, sabe que Santos é dividida por canais, né? E aí, às vezes, eu me perdi, assim, eu não sabia qual rua tinha que entrar. Ah, enfim, sou bem lenta. E o Google Mapas me salva sempre porque eu consigo ver. Opa, tô entrando na rua errada. Quer dizer, eu conseguia ver na vida pré-quarentena porque agora na quarentena estou isoladíssima. Mas na vida pré-quarentena, o que acontece? Eu via, assim, nossa, eu tinha que entrar nessa rua e não nessa. Então, eu preciso voltar, né? Não posso seguir por essa rua aqui que é a rua errada. E quando a gente vai revisando, é como se a gente tivesse um mapinha guiando os nossos estudos. Sabe? Então, você começa a ver o que você tá fazendo de errado. O que você precisa, talvez, assim, reestudar aquele assunto. O que você tá aprendendo com tanta facilidade que você nem precisa mais dar tanta atenção pra aquela matéria. O que é mais difícil pra você. O que parece quase impossível. Então, a revisão, ela vai servindo como um guia. sabe? Ela vai te guiando, né? Na direção certa do seu estudo. Pra você não fique, por exemplo, muito tempo se dedicando a um assunto que já tá tranquilo pra você, né? Por quê? Porque eu sempre falo que a gente precisa flexibilizar o nosso estudo. Você começa dando mais atenção pra aquela matéria, por exemplo, física que você acha mais difícil. Só que depois de algum tempo dando tanta atenção pra física, com certeza ela fica um pouco mais fácil. Então, por isso, né? A revisão, ela vai te ajudando também a você conseguir perceber o que tá sendo mais fácil, o que tá ficando mais difícil. Enfim, sabe? E aí, assim, né? Por isso que é tão importante que você vá fazendo a revisão ao longo dos seus estudos e não deixe pra revisar só em cima da hora, só na data da prova, por exemplo, ou então faltando um mês pra prova, que é uma coisa que muita gente faz e que não dá muito certo. Quando você vai revisando ao longo do tempo, você não corre o risco de esquecer completamente o assunto, você não corre o risco de ter aquele momento deu branco na prova, você não corre o risco de se dedicar demais a uma matéria que tá fácil e deixar em segundo plano uma matéria que tá difícil e que precisava de mais atenção, sabe? E você consegue ir melhorando também ao longo dos seus estudos, né? Teve um aluno nosso da EPEC Power, o Danilo. O Dani, gente, ele entrou na EPEC Power em abril e ele queria fazer a prova da EPEC em dezembro. E ele pensou, vou entrar na turma, assim, começo do ano. Por quê? Porque eu quero me dedicar aos meus estudos a longo tempo, né? A longo prazo, sabe? Ao longo do ano. Pra não acumular com coisa da escola, pra não acumular com a rotina dele, pra não acumular com coisas de casa que ele tinha que fazer, enfim. E aí o Dani foi revisando ao longo do tempo, isso foi muito legal. Então, conforme ele ia estudando, ele seguiu a risca, exatamente, tudo que a gente fala na EPEC Power, todo método, assistiu as aulas na ordem certinha. E aí ele revisava sempre, semanalmente ele revisava, sabe? E ele conseguiu se sair tão bem na prova e com tanta tranquilidade, sabe? Sem ser aquela pessoa que fica surtando no pré-prova, né? Justamente porque ele aproveitou todo esse período ao longo dos estudos dele, sabe? Pra ele conquistar a aprovação. E hoje ele é EPECiano em Santos, na EPEC Aristóteles Ferreira ou na Escolástica Rosa. Eu nunca lembro se o Dani passou na Aristóteles ou na Escolástica porque aí em Santos tem duas ETECs. Mas enfim, ele conseguiu passar o ensino médio que é mega concorrido aqui na Baixada Santista e ele conseguiu fazer isso usando coisas simples, sabe? Algumas das técnicas que a gente ensina na EPEC Power e revisando com frequência. Entendendo que a revisão não é uma coisa isolada, né? Não é uma coisa que você faz depois que você estuda, depois que você viu tudo. Você faz ao longo dos seus estudos mesmo, tá? Então não cometa um erro de querer revisar só depois que estudou tudo. Tem que revisar a longo prazo, tá bom? E aí pode ser que você pense assim, mas eu tenho tempo pra revisar. Quem já pensou isso pode levantar a mão. que muitas pessoas pensam isso. Eu não tenho tempo pra revisar, eu não vou conseguir revisar porque minha rotina é muito corrida. Mas na verdade o que acontece é que quando você revisa ao longo do tempo, você economiza tempo. Sim. Um minuto de silêncio, né? Pra todo mundo que já pensou que não tem tempo pra revisar e viu que tava matando tempo ao não revisar. Por quê? Porque se você não revisa você vai esquecer. É fato. Não tô jogando praga. É fato mesmo, tá? Você vai esquecer se você não revisar. E aí em algum momento você vai ter que parar e estudar todo aquele conteúdo de novo. O que dá muito mais trabalho do que você ir revisando ao longo do tempo. Pra você ter uma noção, uma pessoa normalmente assiste uma videoaula, né? Direcionada pro vestibulinho da Etec em mais ou menos uns 15 minutos. Daí a pessoa faz o estudativo dela que demora ali mais ou menos uns 30 minutinhos. Claro que não tem regra. Você não vai, por exemplo, colocar que ah, eu vou estudar então todos os dias duas horas por dia. Não é isso. Mas a pessoa geralmente demora esse tempinho daí para um tempinho também resolve algumas questões. Enfim. A revisão é um negócio que se você fizer certo você faz assim em 5 minutos, 15 minutos, sabe? Então você economiza você não vai gastar mais tempo, né? Você vai economizar tempo. Outra coisa que muita gente pergunta é o seguinte Li, mas e se eu ainda lembro o conteúdo? Tipo, qual a gente deixa eu gravar? Justamente pra continuar lembrando. Se você ainda lembra o conteúdo, por exemplo, eu estudou hoje cinemática. E aí na quarta-feira que vem você ainda lembra o conteúdo? Revisa. Mesmo ainda lembrando o conteúdo. Por quê? Porque assim você vai evitar que seu cérebro perca informações. E pode ter certeza que um pouquinho ali daquele conteúdo, ainda que 10% do conteúdo seu cérebro já perdeu algumas informações. Porque não tem jeito, nós somos humanos, nós temos várias coisas no dia a dia. Não somos robozinhos, né? A pessoa que fez tudo passivo só, depois de uma semana já esqueceu assim 50% do conteúdo. A que fez tudo ativo, uns 10% ela já esqueceu. Então é importante que você revise mesmo lembrando o conteúdo, tá? Outra coisa, né, que muita gente pensa é Mas quando é que eu vou saber assim qual o momento certo de revisar? E aí é que tá. Olha o pulo do gato. Você não precisa esperar que venha um passo de mágica, uma iluminação divina dizendo momento de revisar. Isso não vai acontecer. Você não precisa fazer isso. Você pode ir revisando ao longo do tempo. Você não precisa sentir a necessidade. Você tem que colocar revisão como parte da sua rotina de estudos, tá? Então assim como você coloca, por exemplo, que você vai resolver questões, que você vai fazer estudo ativo, que você vai assistir a aula, que você vai praticar, enfim, você também precisa reservar um tempo pra que você revise, tá bom? Então é o seguinte, né, como é que a gente revisa? Primeiramente, qual o jeito errado de revisar? O jeito errado de revisar é você só revisar o que você já esqueceu, porque aí você já esqueceu aquele conteúdo, já perdeu boa parte dele, né, e tá revisando, tá? Então não caia nessa de só vou revisar o que eu já esqueci. Você precisa revisar mesmo o que você não esqueceu ainda, mesmo o que ainda tá na sua mente. Segundo erro, achar que ler o conteúdo é revisar. Não é, tá? Ler o conteúdo não é revisar. É uma revisão passiva, e uma revisão passiva não vai garantir que seu cérebro realmente vai lembrar aquele conteúdo, né? Outra coisa, foi uma pergunta que eu recebi esses dias na caixinha de perguntas do Instagram, eu acho que foi anteontem, se eu não me engano. Se passar matéria limpa é revisar. Não, gente, passar matéria limpa é praticamente blogueirice, é você recopiar tudo pra letra ficar bonita. Não é revisar, teu cérebro não tem esforço ali pra ele passar matéria limpa, teu cérebro não tá pensando, tá só copiando as palavras numa ordem mais bonitinha, né? Então, não, passar matéria limpa também não é revisar, tá? Não pensem que é, porque não é. Não é uma revisão ativa nem passiva nesse caso. E outra coisa que muita gente faz errada também é só deixar pra revisar assim, em cima da hora, faltando um mês pra prova, então também não façam isso. Então, qual que é o jeito certo? O jeito certo é revisar com frequência. E qual é a frequência, assim, mínima? Olha só, frequência todo mundo consegue fazer é uma vez por semana. Se você conseguir revisar uma vez por semana, por exemplo, quinta-feira é meu dia de revisão, ou então você estuda de segunda a sexta e o sábado é o dia de revisão. Tranquilo. Se você conseguir revisar mais vezes na semana, vai ser melhor ainda. Por exemplo, se você conseguir toda sexta-feira você estuda física. Daí, na próxima sexta, você vai revisar o tópico da semana anterior e estudar o tópico novo. Se você conseguir colocar revisão, né, no seu dia a dia mesmo ali, melhor ainda. Mas pra quem não tem esse tempo disponível, porque isso exige um pouco mais de tempo, uma vez por semana já tá massa pra você revisar, tá bom? O tempo, assim, frequência mínima pra revisar, sabe? Pra quem realmente não tem tempo, pra quem tem três filhos, dois cachorros, trabalha das oito da manhã até as sete da noite, chega em casa, limpa a casa, faz comida, ainda precisa dar banho das crianças. Só pra quem tem essa rotina, assim, quinzenalmente, tá bom? Pra quem não tem essa rotina, pode revisar toda semana porque você tem tempo, sim. E na mesma estudar em escola integral, e na mesma minha escola manda muita matéria. Você tem tempo de revisar. O tempo que você gastaria no WhatsApp é o tempo que você consegue revisar. Se você for revisar uma vez por semana, uma horinha você consegue revisar as matérias a semana inteira. E se você criar essa rotina de todo dia antes do conteúdo novo daquele dia você revisar, quinze minutinhos você consegue fazer uma revisão ativa bem massa. E a segunda coisa é justamente essa, né? Ter uma revisão ativa. O que é uma revisão ativa? Uma revisão que seu cérebro vai ter algum esforço pra que ele reabsorva aquela informação, tá? Na Etec Pabra a gente usa uma que é a revisão RGE, que é uma revisão bem massa que a gente usa lá. Eu vou ensinar uma revisão aqui que é um pouco mais simples e que você pode começar a fazer hoje mesmo, no caso, que é simplesmente você pegar o resumo que você já fez na semana anterior ou então no dia anterior e você criar algumas perguntas, né? O famoso estudo dirigido que serve também como revisão. Você cria algumas perguntas em relação àquele conteúdo que você já fez estudo ativo, que você já praticou, que você já fez o seu resumo e aí você marca um momento pra você mesmo responder aquelas perguntas. Se você quiser, olha a esperteza, no dia em que você criou o teu resumo, no dia em que você estudou a matéria, você já pode criar ali cinco perguntinhas daquela matéria. E aí na semana seguinte, quando você for revisar aquela mesma matéria, você responde aquelas questões que você próprio criou. Porque aí você já estará revisando aquele conteúdo, tá? E aí você vê, fui bem nas questões? Legal. Fui mal, preciso reler meu resumo aqui, criar mais algumas questões. A ideia da revisão é o conteúdo circular na sua mente, tá bom? Então, essa forma de estudo dirigido que eu já ensinei aqui, inclusive tivemos uma live inteira sobre isso, né? Serve pra você revisar o conteúdo de um jeito muito, muito prático, que você vai levar, assim, 15 minutos revisando e que vai te ajudar bastante, tá? Vai permitir que você consiga manter a informação na sua mente. Então, saiam dessa de vou ler o resumo. Porque essa história de simplesmente ler o resumo e achar que isso já é revisão é uma coisa que faz com que muita gente gaste mais tempo estudando, faz com que muita gente não aprenda o conteúdo do jeito certo, faz com que muita gente chegue na prova e perceba que não conseguiu entender ali alguma coisa que já tinha estudado, faz com que muita gente esqueça tudo, ou seja, faz com que muita gente não conquiste a aprovação na ETEC. E aí quando você faz uma revisão que é ativa, que é bem fácil de você fazer no teu dia a dia mesmo, você consegue reforçar aquele aprendizado, economiza tempo nos seus estudos, consegue aprender muito melhor e, claro, chega cada vez mais perto da tua aprovação na ETEC. Outro ponto importante, se você tiver mais tempo na tua semana e conseguir revisar, por exemplo, todos os dias, conseguir revisar pelo menos ali algumas vezes na semana, você pode fazer isso também, né? Eu sempre falo que no estudo a qualidade é mais importante do que a quantidade, mas é importante ter em mente que a consistência tem a ver com a qualidade e você revisar mais vezes durante a semana é ter mais consistência na tua revisão. Só não seja a pessoa que pensa assim, essa semana eu vou revisar todos os dias. E aí na semana seguinte você não revisa nada, na outra semana também não, passa um mês sem revisar. Então vale mais a pena você ter um dia da semana pra você revisar do que numa semana você conseguir revisar bastante e aí na semana seguinte você não revisa mais e aí depois de um mês você nem lembra mais da importância da revisão, tá? E uma tarefa aqui simples e muito prática pra você já colocar em ação agora mesmo e conseguir já começar a criar o hábito de revisar. Que é uma coisa que eu sei que muita gente não faz simplesmente porque acha chato ficar revisando e assim, no começo parece chato mesmo. Mas é você colocar no teu cronograma de estudos, na tua agenda, no teu plano, no teu calendário, enfim, o que é que você usa pra se organizar nos seus estudos, né? Um momento já pra revisão, tá? Um momento em que você vai encontrar no seu dia a dia pra que você consiga revisar o conteúdo. Por quê? Porque se você deixa isso em aberto, pode ser que surjam vários compromissos e você simplesmente nunca revise. Ou então pode ser que você pegue um momento que é um momento que não é um momento muito bom pra você, por exemplo, quando você tem, sei lá, uma coisa da escola pra fazer, enfim, e acabe tentando revisar naquele momento. Daí num dia você vai conseguir porque você vai matar uma atividade, né? Pra revisar. Daí no dia seguinte já não consegue, na semana seguinte já não consegue. Então, pega um momento específico do seu dia, pode ser um momento bem curtinho mesmo, revisão não é uma coisa longa, pra você revisar aquele conteúdo, tá? Separa esse momentinho pra você revisar o conteúdo. Porque assim você cria um comprometimento, um compromisso com você mesmo. É que nem quando tem, por exemplo, um evento que vai acontecer daqui a vários meses e você marca na agenda pra você não colocar mais nada pro dia daquele evento, né? A mesma coisa pra revisão. Então, aquele momento em que você determinou que é a tua revisão, por exemplo, toda sexta-feira de tarde ou então todo sábado de manhã pra ficar com o restante do final de semana livre, você já sabe que você vai revisar naquele momento ali e que nada vai te impedir de revisar, tá bom? Então, recapitulando, né? Revisão vai otimizar o teu tempo, vai acelerar o teu aprendizado, vai facilitar muito a aprovação do EPEC e é uma coisa que você tem que fazer com frequência, com consciência, de forma ativa. Não caia nessa de simplesmente ver a aula de novo ou ver o seu resumo de novo e achar que isso é revisão, porque isso não é revisão, tá bom? Você precisa fazer uma revisão ativa na voz do cérebro realmente vai focar naquele conteúdo, vai entrar em ação em relação àquele conteúdo pra que você aprenda mesmo aquele conteúdo ali, ok? E bom, se você gostou então de entender como é que você faz revisões, a importância da revisão, por que você precisa revisar, o que não fazer ao revisar, né? Que é esse lance de deixar pra muito perto da prova ou de revisar uma vez na vida e nunca mais, enfim, já clica no gostei aqui desse vídeo pra eu saber que você gosta de vídeos em que eu trago estratégias de estudos que facilitam a tua aprovação na EPEC. Se inscreve aqui no canal caso você tenha caído de paraquedas por aqui, porque esse aqui é o maior canal que existe pra quem quer passar na prova da EPEC. Então se você quer passar na prova da EPEC, você vai se inscrever pra quê? Pra não perder os próximos vídeos, não é mesmo? Lilian, mas eu não tô logada na minha conta do YouTube. Faz login agora mesmo e já se inscreve aqui no canal, que é rapidinho, pra não correr o risco de perder algum conteúdo importante, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Além disso, me segue no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com dois L no meio. Por quê? Porque lá no meu Instagram, você consegue acompanhar conteúdos em tempo real, tá? Então é importante que você que acompanhe no Instagram, tem quiz toda semana nos stories também, pra que você consiga acompanhar tudo em tempo real. Então é isso, um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!